Olha o sotaque da Camila Queiroz na estreia de uma novela, dividiu a opinião dos espectadores, viu? Pra quem não sabe, a Camila é do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto. E até então, ela só tinha feito personagens que eram do interior, menina que falava do interior, então já tinha isso com ela. Mas agora que ela fez o chá pro carioquês, olha, os espectadores não perdoaram. Vamos dar uma olhada no trechinho da atuação da Camila. Eu assisti Turandor quando era criança, com o meu avô em Milão. Tem áreas lindas. Me faria um favor se me acompanhasse. Eu ia adorar. Até mais tarde. É, mas e aí, hein? O que vocês acharam do sotaque carioquês da Camila? Hein, Léo Dias, você que é especialista. Merece ser salva porque ela realmente mandou bem? Ou merece ser triturada e precisa estudar um pouquinho mais os cariocas? Olha, é... Olha, é, tá complicado. É, eu sou carioca, né? Então eu tenho legitimidade pra responder. É o seguinte, tá complicado. Ali não é carioca, mas nem, mas nem, nem do interior, nem fluminense. Tritura. É carioca mesmo, né? É, eu como sou carioca mesmo, sou paulista mesmo, falo revista, eu achei ótimo assistir o capítulo, não me incomodou nada, eu não prefiro. Eu também não me incomodou, eu também me incomodei, eu também não me incomodei, eu acho que isso tudo é uma grande frescura. O problema é que a Camila, de vez em quando, ela puxa o R pra baixo, então ela fala tarde, né? É, e agora ela me deu, é o cargo, mas eu não vou triturando. Ah, e você, Mara, triturando, 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 com o Matheus Solano, meu avô, a cena já fica perfeita. Tanta coisa, eu sou fã dessa moça, hein? Acho essa moça mais bonita e mais talentosa do que a Marina Rui Barbosa. Ah, que triste, você confonde? A Marina me incomodou, eu não, 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 não.